Música Muito boa noite, estamos começando mais um programa canal aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Vamos debater vários assuntos políticos aqui no nosso programa. Assuntos também de interesse da comunidade. Lembrando que aqui na mesa está comigo o competentíssimo Ulisses Aécio, editor do Diário da Manhã. E o nosso convidado de hoje é o vereador do Solidariedade, Paulo Magalhães. Nós vamos debater aqui assuntos políticos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as pré-candidaturas no estado de Goiás. Sem sombra de dúvida, muitas novidades aconteceram. Muitas novidades ainda vão acontecer. E nós vamos debater esses assuntos aqui dentro do programa canal aberto. Vereador Paulo Magalhães, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa canal aberto. Sr. João, boa noite a você, Ulisses. Boa noite. E a todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas que vocês vão me perguntar. Com certeza, vamos fazer muitas perguntas. Ulisses Aécio, editor do Diário da Manhã. Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para o vereador Paulo Magalhães. E também para você, telespectador do programa canal aberto aqui na PUC TV. Bom, um dos temas que mais tem preocupados, principalmente preocupados, os ecologistas, pessoas que querem realmente uma cidade sustentável, como foi prometida pelo prefeito Paulo Garcia na sua campanha, é o fato que pode transformar o Parque Jardim Botânico. Lá são mais de um milhão de metros quadrados. E o vereador Paulo Magalhães já tem a sua visão com relação a esse projeto. Qual que é a sua visão com relação a esse projeto, Paulo? Essa área verde aqui é o Botânico. Certo. O azul é a nascente do Corvo Botafogo. Vê se dá para pegar a câmara aqui, pelo menos. Aí, ó. E esse branco é onde realmente é proibido construir. Certo. Mas está sendo elaborado um projeto de adensamento para que realmente o plano diretor deixe de existir nessa região. E aí, os empresários se organizaram num consórcio e realmente estão trabalhando já comprar a maior parte desses lotes em torno do Botânico. E a minha preocupação foi uma proposta minha de campanha que eu fiz. Então, eu tive o cuidado em 2013, dia 14 de 5 de 2013, apresentei um projeto de lei onde nós proibimos a construção de prédios em torno do Botânico de 350 metros. Agora, você imagina o tanto que um projeto, quando não é de interesse dos grupos econômicos, a transa. Dia 14 de 5 de 2013. Vai fazer um ano. Agora, a semana passada é que ele foi votado na comissão mista e, graças a Deus, nós conseguimos êxito. Foi aprovado na comissão mista. Agora, eu gostaria que você e o Ulisse prestassem atenção. O que eles querem fazer, até eu gostaria de ter mostrado aqui ao DVD, o que estão querendo fazer é isso aqui, Ulisse. Eles querem fazer de uma... Esse aqui é o Cascavel, que hoje virou, não é um lago mais de água, um lago de barro, onde os patos e os pescadores estão comendo minhoca, porque os peixes desapareceram. Compre seu apartamento e ganhe de vista exclusiva do Parque Cascavel. Isso eles querem fazer também no Botânico. Infelizmente, eu vou depois trazer uma cópia para vocês, para que vocês possam realmente continuar defendendo esse projeto que nós achamos que a sociedade não vai concordar e não vai aprovar. Iremos fazer algumas audiências públicas. Vamos convocar o pessoal da nossa região para abraçar o Botânico e fazer uma audiência pública no Botânico e vamos fazer uma na Câmara e talvez uma na UAB ou na Universidade Federal. Vereador, tem-se uma ideia que os vereadores estão assim para defender a cidade. Quer dizer que nesse projeto do senhor existe o apoio de vários vereadores, não é? Olha, graças a Deus eu não posso reclamar. Esse projeto foi bem aceito. A maioria dos vereadores estão de acordo em votar na preservação da nascente do Corpo Botafogo e no milhão de metros quadrados em Araverde, o maior parque que nós temos em Goiânia. É de acordo que todos os prefeitos que passaram para o Goiânia esqueceram que o Botânico existia, sabe Ulisse? Para que um dia as empresas pudessem falar, oh, nós tomamos conta do Botânico, vamos fazer um parque bonito. Lá não vai fazer nada, Ulisse. Lá nós precisamos construir o alambrado em torno do Botânico, o calçadão com iluminação e guardas para dar segurança. Porque várias vezes por ano, no tempo da seca, Ulisse, incêndio. Principalmente naquela parte do lado da redenção, da terceira radial, o lado esquerdo, saindo para a Bié. Sempre há incêndio ali. Então, existe a mena duas casas para ser retirada em torno do Botânico. E espero que o prefeito possa fazer isso. E mais uma, Ulisse, eu tenho conversado com o senhor mesmo, o presidente do senhor, conversando com o Vilma Rocha, ele se colocou à disposição de botar a verba no orçamento para que nós pudéssemos construir o Botânico. Hoje eu conversei com o deputado Armando de Vigília e falou, Paulo, traga para mim a cópia do projeto que eu vou mandar a verba carimbada para que nós possamos salvar o Botânico da mão dos empresários. Agora, o detalhe interessante, telespectadores do Israécio e Paulo, eu acho que Goiânia pode e deve crescer, e crescer muito. Nós temos muito para crescer, pode crescer, pode fazer os grandes empreendimentos, mas é necessário que a gente preserve também essas joias que nós temos da natureza. Eu acho que o Jardim Botânico é uma joia hoje, com o mundo do jeito que está indo, com a poluição do jeito que está, reclamação de todos os lados, falta de água, nós temos ali o manancial, nós temos ali o pulmão verde da nossa cidade. Então, eu não quero ser um empecilho para o crescimento da cidade, mas eu acho que dá para conviver com as duas coisas, dá para conviver com um parque de um milhão de metros quadrados, de área verde, um lago, conviver muito bem com isso e as empreiteiras que procurem um lugar adequado para isso, sem prejudicar a nossa natureza, a nossa sustentabilidade. Eu não sou contra o progresso. Claro que todos nós queremos desenvolvimento, mas precisamos preservar aquilo que nós temos. Porque prédios, a gente constrói todos os dias, em todos os lugares. Agora, um lago e um parque ecológico, ninguém consegue. Agora, o interessante, João Silvestre, vereador Paulo Magalhães, telespectadores, é em relação à própria ação da Câmara Municipal. Ou seja, se existe um projeto desse, com o endosso de vários outros vereadores, é porque não há uma unanimidade em relação à construção, ou seja, a essa chamada especulação. Até porque ali o que se vai fazer é o seguinte, é privatizar uma área urbana, ou seja, um logadouro público, ou seja, um espaço público, como disse o próprio vereador aqui, é o pulmão de Goiânia, para um grupo de pessoas, um grupo de pessoas privilegiadas. Então, é isso que as pessoas têm que ser contra, inclusive a própria Câmara Municipal. Verdade. Agora, o duro é convencer 36, você precisa de quantos votos? Não, lá é o seguinte, vai ser praticamente unânimo. Eu acho que uns 25 votos nós vamos contar. E outra, Ulisses, com o apoio de vocês aqui, da imprensa escrita, falada e televisada, eu tenho certeza que a sociedade vai participar. Nós já fizemos uma audiência lá no AB, fizemos uma audiência na Universidade Federal, e nós estamos indo em todo lugar, estou pedindo apoio ao padre Alcides, que eu ia fazer uma visita para Dom Rocha, mas ele estava acamado, então eu vou esperar o restabelecimento dele para que nós possamos convocar a igreja católica, vou em Trindade, atrás do padre Rocha, nós vamos também nas igrejas evangélicas, nós vamos fazer uma corrente grande, porque acontece o seguinte, Ulisses, o pacto ambiental e trânsito é um problema sério, Ulisses. Olha, aquela lamia da Botafogo, ela foi projetada para 500 casas. O cano de esgoto é essa espessura, Ulisses, para 500 famílias. Agora, aquele espaço onde tinha 500 famílias, Ulisses, pode dar ali 30, 40 mil pessoas e o cano de esgoto continua o mesmo, porque eles não veem o que está debaixo da terra e nem preocupam, Ulisses. E aonde vai ser jogado isso? O senhor está falando de um determinado parque. E eu faço uma pergunta para o senhor, e a especulação que já se avizinha em relação ao projeto Macambeira-Nicunso? Olha, parece-me que hoje ia haver a primeira licitação, parece que foi hoje, eu não tenho bem certeza, mas eu vi alguma coisa nesse sentido. Agora, eu quero saber como é que eles vão fazer, se vai começar lá na nascente do Cascavel, que hoje já não tem mais nascente, porque as garagens dos edifícios que eles fizeram, estão fazendo, Ulisses? Acabaram com o lençol freático, porque a bomba puxa água, Ulisses, em vez de jogar dentro do lago, ele joga na calçada, ali no asfalto, o asfalto corre e para a boca de lobo, desce para o meia ponte e não cai no lago, então só tem a secar. Então, quer dizer, eu não sei como é que eles vão começar, aonde eles vão fazer esse projeto Macambeira-Nicunso, se está secando o Cascavel, como é que fica os outros rios, os outros corpos. E o Botafogo correndo risco também? Agora, o Botafogo tem certeza que não vai haver isso, porque Goiânia vai me ajudar a abraçar essa calça. Não vamos deixar destruir um milhão de metros quadrados de área verde e a nascente do Código Botafogo. E a ONG também? A ONG quer aproveitar, convidar todo o pessoal de ONG, toda a juventude, universitários, que venham para esse projeto. Vamos mexer a Câmara Municipal de Gente, vamos mostrar para as autoridades que não é só levantar prédios sem responsabilidade. Eu não sei se você conhece, Ulisses, ali no Goiânia 2, aquele brejão lá, eles construem prédios, Ulisses. E outra, não tem pilares nas laterais, é um tijolo amarrando o outro. Eu não sei como é que aquilo lá, se os prédios com um pilar de concreto está caindo, você imagina sem pilar nas laterais. Complicado. É irresponsabilidade, visa somente ouvir o metal. Bom, falar em ONG mais ação, ontem nós recebemos uma homenagem lá na Assembleia Legislativa, onde recebemos o título de sócio, né? Sócio. Sócio também, o Paulo e eu nós recebemos. Quero agradecer ao Leandro Sena pela homenagem, todo o pessoal ligado à ONG mais ação. Foi uma festa maravilhosa no sábado, o auditório completamente lotado, portanto o nosso abraço ao Leandro Sena e também todo o pessoal da ONG mais ação por este evento importantíssimo. E eu não poderia deixar de agradecer o Leandro Sena, que é um companheiro meu de luta. Nós estivemos juntos em todas essas visitas que nós fizemos, inclusive no dia da manhã e nos deram um espaço bom. Quero agradecer ao Batista Custódio, porque é uma pessoa que realmente é ligada ao meio ambiente, centrado naquilo que realmente é o futuro das novas gerações, né, Ulisses? Claro. Então, o Leandro Sena, muito obrigado aí pela força e convoca você, companheiro. Vamos aí com a ação, com a ONG mais ação positiva, né? É isso, a ONG positiva do ONG mais ação. Mais ação, eu acho que é muito importante a participação de todas essas ONGs e realmente toda a população de Goiás. Verdade, o trabalho tem sido feito em todo o estado de Goiás e naturalmente preservando o meio ambiente. Bom, vamos continuar falando ainda sobre meio ambiente. É necessário, Paulo, que a conscientização não parta também só dos vereadores, como o senhor disse, a ONG, a população. Como é que a população vai ficar sabendo quando nós teremos aí a primeira audiência para defender esse projeto seu? Olha, ele saiu da comissão mista essa semana passada e a partir da manhã eu vou acompanhar qual é o andamento do projeto. E de acordo com o andamento eu estarei ligando a polícia, você e toda a imprensa escrita a falar de televisada e os radialistas para me ajudar. Porque aí nós convoca o povo, o povo vai para lá. Tenho certeza que a juventude não vai aceitar a demolição, a destruição daquele parque tão bonito que a penalista não tem nada para fazer lá, construir nada. Saca o calçadão, o alambrado, a iluminação e botar segurança. Fica barato e muito importante. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, Canal 20 também, pela internet. Estamos conversando com o vereador Paulo Magalhães, do partido Solidariedade. Falamos aqui sobre meio ambiente. Agora o Paulo também tem um projeto interessante. Esse eu tenho minhas dúvidas se ele vai passar lá na Câmara Municipal, né, Ulisses? É o chamado ponto biométrico, onde os vereadores terão que assinar o ponto ali em determinados horários, né, Paulo? Explica para a gente aí. Olha, o ano passado eu fui derrotado por três votos. Eu tinha 19 votos. Mas aí houve uma reunião com a direção da casa, na sexta-feira, quando foi. Na segunda eu encontrei alguns companheiros, já carinha me amarrada, eu já fiquei de orelha em pé. Quando foi, na terça não deu outra. Agora, os cinco votos que eu tinha certeza, realmente a direção convenceu que tinha que votar contra. Aí foi 17 a 14. Esse projeto do senhor é para diminuir as gazetas na Câmara, não é? Ele tem um objetivo que é isso. Olha, se não são todos, mas tem uns cidadãos lá que o povo devia prestar mais atenção. Você não vê eles lá na casa. E quando vai é assim, é um pássaro meio violento, bate o pontinho e vaza lá. É uma passada. É, uma passadinha. Então, quer dizer, eu acho que cidadão chega, eu chego sete horas da manhã na Câmara, Ulisse. Sou o primeiro a chegar e o último a sair. Estou tentando corresponder com o meu mandato. É responsabilidade minha. Agora, por que que não quero aprovar o projeto, Ulisse? Esse ano tem eleição. E pior que os vereadores não botaram na cabeça que a sociedade está de olho neles. Só vai ganhar eleição quem estiver trabalhando, Ulisse. Da agora para frente, quem não trabalha não vai ganhar eleição. Agora, se eu conseguir ir para cá meus projetos e realizar as obras que eu prometi na minha base e vou fazer uma pesquisa com o meu povo, se eu devo ou não ser candidato. Aí sim, aí eu posso ser candidato. Como? Nós temos três dias por semana, terça, quarta e quinta, das nove ao meio-dia. Eu tenho a parte da tarde toda, tenho a noite, tenho segunda e sexta-feira para me fazer política e andar atrás dos meus projetos. Isso se a sociedade achar que eu estou apto a assumir uma cadeira na Assembleia. Agora, tem gente que eu não conheço nada, desde lá é candidato a deputado, Ulisse. baseado não sei em que. Então, quer dizer, eu acho que o cidadão, para mudar de cargo, por exemplo, de vereador para deputado, a primeira coisa, tem que saber se ele fez alguma coisa em favor da sociedade. Sete, quatro, um na cabeça do povo e mentindo, Ulisse, o povo não vai mais em balera, não. Ou seja, quer ser candidato só por ser candidato. Tem uns que tem tradição familiar, aí de repente vira vereador e depois quer ser deputado, depois quer ser governador, depois quer ser prefeito. Então, lá nós temos bons vereadores. Temos bons vereadores. Os novatos aí, a maior parte, estão preocupados em fazer alguma coisa em favor de Goiânia. Mas tem lá aquela turminha que você conhece, do Oba-Obo, né? Do Oba-Obo. Então, nós estamos com esse projeto e tenho certeza que a sociedade, a imprensa escrita, a falar de televisão e a população vai me ajudar a aprovar o projeto. Não é perseguição, viu, Ulisse? É que eu acho que se eu me dispus a ser vereador, você tem horário para entrar no jornal e tem horário para sair, você tem horário para estar na televisão e horário para sair. Por quê? E outra coisa, tem outro projeto nosso também que é, no final de cada ano, cada vereador tem 65 dias de recesso. De recesso. De recesso. Eles falam férias e recesso. E no meio do ano tem 30 diules. 95 dias é muito tempo. Isso quer diminuir também. Também quero diminuir de 95 para 45. 15 no meio do ano e 30 no final do ano, como é o Congresso Nacional. Eu queria apenas 30 porque nós não somos funcionários. Nós não temos salário, mas temos subsídio. Então, quer dizer, nós recebemos o dinheiro que vem dos impostos que a população paga. Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. E quanto ao ponto biométrico, nós temos lá hoje, viu, Ulisse, dos 35 vereadores, hoje nós contamos com 23. É suficiente? Isso é suficiente. Olha aqui, Ulisse, as cidades que já implantaram o ponto biométrico acrescentam o ativo... Mas aqui não é uma novidade, ou seja, já existe. Não, exemplo da Câmara de São Paulo, Curitiba, Palmas, Feira de Santana, João Pessoa. O artigo 70 da lei orgânica do município diz que o cidadão, um terço de falta, ele pode perder o mandato. E foi retirado isso, da lei orgânica do município. E que nós vamos tentar implantar novamente. Agora, os vereadores que estão de acordo comigo que ensinaram, Anselmo Pereira, Antônio Soa, Divino Rodrigues, Domingo Sávio, Djalmar Araújo, Bernardo do Cais, Edson Automóveis, Elias Vaz, Eude Vigor, Fábio Lima, Felizberto Tavares, que na outra botou contra, mas essa vez me apoiou, está comigo. Geovane, Jorge Lugo, Emisaí Lemos, Paulo da Farmácia, Richard Nix, Rogério Cruz, Tairone, Tiago Bernal, Virmundo Scrovinel, Hélio Peixoto, Zander e Paulo Magalhães, 23. Vereadores que ainda não assinaram, Doutor Jean, Azulão, Pedro Azulão Júnior, mas prometeu que vai votar comigo, Paulo Bois, Cida Garcês, Tatiana Lemos. Vereadores que não quiseram assinar e são contra. Carlos Soares, Célio Valadão, Cresso Alves, Delis Costa, Doutora Cristina Isidio Alves e Paulinho Graus. Esses realmente não são a favor do projeto. Agora o detalhe é que tem vereadores aí da base e também da oposição que está te apoiando. Isso é interessante. Assim, um dia eu botei um projeto do Geovane que eu achei viável, que é Impacto de Trânsito, aquela avenida que vai para o cemitério do parque. De um lado, onde era o Leite Gorgó, eles construíram vários sobradinhos. E do lado direito, várias torres. E a rua é estreita. Estreita, continua estreita. Como é que você vai e volta para a sua casa? Não tem como passar a quantidade de carro que tem naquela rua. Então, votei com o Geovane. Então, lá a gente, quando o projeto... Você voltou para duplicar ali. Votei a favor do projeto dele. Então, quando o projeto é bom, a gente tem que votar. Tem que largar dessa mania do lado A, do lado B, não. Então, se é um projeto bom para a Goiânia, para a Goiânia, para a cidade, para a população, nós temos que largar a cor para a cidade. Agora, me dá a notícia, já que eu passo ali todos os dias. Vai duplicar aquele trecho ali? Ou não? Da antiga... É porque do outro lado ali, do cemitério, até no córrego, já é praticamente dupla. É, só falta colocar realmente... Só falta melhorar aquele... É, no meio ali fazer o jardinamento no meio e melhorar a iluminação. Eu acho que não tem como não fazer isso, viu, mestre? O IRIS desapropriou a Avenida Ianguera, da Praça da Alquim, até o Dergo, né, Ulisse? E desapropriou e ficou muito boa a duplicação daquela avenida. E eu acho que os próximos prefeitos terão que pensar Goiânia de uma outra forma. Se não pensar, vai ficar superlotado, vai caber ninguém aqui, né? Bom, se forma que o ponto biométrico é isso, eu espero que vocês realmente me ajudem. Está aqui, eu vou mostrar a assinatura dos 23 que assinaram. Está aqui e espero que... Precisa de quantos votos? 18. 18 votos. Então já está aprovado. Se ninguém retirar, ninguém retirar. Agora, eu tenho certeza que da outra vez alguns retiraram. Essa votação é aberta? É aberta, é aberta. E outra, você imagina, nós conseguimos conquistar o voto aberto e outro dia o Ministério Público mandou para nós lá um papelinho dizendo, ó, proibido votar aberto, tem que ser secreto. Aí, nós chutamos o balde. E aí, realmente, a Constituição, a nova Constituição, está dizendo, os deputados, senadores, agora votem abertos. Por que a Câmara Municipal do Goiânia, que foi a que deu o primeiro passo, vai ter que ser voto fechado? Então, graças a Deus, abriram os votos novamente. Resolver esse problema. Paulo, só para título de orientação aqui, o seu partido está na base do prefeito ou de independente? Olha, quando eu fui para a Solidariedade, eu disse para o Armando, doutor Armando, eu estou na base do prefeito porque a base que eu moro, eu preciso da prefeitura fazer algumas obras que realmente têm que ser feitas. Lá nós estamos faltando semestre, está faltando um curso de saúde. Setor Pedro do Vico. Setor Pedro do Vico, Redenção. Aquela região sul-ambiente está em todos os bairros. Então, eu preciso do prefeito, eu não posso sempre falar, não, Paulo, aqui nada combinado é caro, pode continuar na base do prefeito. Só que o Armando hoje, eu estive com ele, está conversando com o Iris, conversando com o Gomide, conversando com... Marconi? Não, com Marconi não. Conversando com o Vanderlã e conversando com o Júnior da Friboi. Eu falei, e o Marconi falou, não tenho conversa com ele. Então, hoje ele foi bem radical. Então, quer dizer, eu não sei o motivo da briga, mas ele está magoado. E hoje... Mas a mágoa de uma pessoa pode transferir para o partido interesse ou concorda com ele? Não, não, isso. Ele está magoado, porque ele foi um companheiro do Marconi o tempo todo. Então, houve um desatendimento entre os dois. Só que o partido no qual ele ajudou a criar, que é o Sol da Videralidade, ele acha que deve ouvir outras pessoas, como o Vanderlã, como o Gomide, como o Júnior da Friboi. Então, ele tem um outro pensamento. Ele não seria candidato? Está retirando? Não, não é que ele esteja retirando. Está havendo uma conversação. Inclusive, dia 17, na Câmara Municipal, a partir do meio-dia, nós estaremos fazendo o primeiro encontro do partido Sol da Videralidade, no qual ele convidou todos os candidatos a governador, inclusive o Ronaldo Caiado, para estar lá. Porque está havendo aí. Porque se não houver uma junção, pode fazer o término para o Marconi, que toma posse mais uma vez. Se dividir o bolo, aí vai ficar sobrado só a farinha. Então, eu acho que ou vamos machar o Neto para fazer o que o Marconi fez com eles em 98. Juntou todos os partidos e tomaram o governo. E se não fizer isso, não adianta. Dividido, ninguém chega lá. Nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco, depois do intervalo. Só quero lembrar uma coisa. Parece que as coisas definiram, mas não definiram, não. Há uma grande indefinição ainda nas candidaturas a governador do Estado de Goiás. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos debater tudo isso aqui no programa Canal Aberto. Até lá. Ok, estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. No sábado, houve uma grande festa do PT na Câmara Municipal e os delegados do PT, cerca de 328 delegados, praticamente aclamaram o Antônio Gomid como pré-candidato do PT no Estado de Goiás. Agora parece que vai ser mesmo para valer. Você acredita nisso, Luiz Sérgio? Ainda depende dessa semana final para ver se ele, de fato, vai se desacompatibilizar lá da Prefeitura de Anápolis e assumir essa candidatura, porque é uma candidatura pesada. Agora, caso aconteça, de fato, isso daí, ele é o candidato, não adianta, ou seja, sem choro, sem vela, e Iris Rezende, se for o candidato do Friboi, terá que se candidatar sozinho, ou seja, PMDB sem o apoio do PT, o que é complicado em Goiás. Agora, aquela coisa, essa semana ela se torna um pouco traumática também, até porque, para Antônio Gomid, ele é candidato, mas agora existe aquele movimento inverso também, ou seja, do próprio PMDB, a pressão do PMDB para que ele não saia candidato, para que haja uma coligação, haja uma união, uma aliança entre PT e PMDB, com chance de vencer as eleições, caso contrário, eu acho difícil. Verdade. Agora, detalhe interessante, Paulo, quero até ouvir sua opinião, é que com a saída, ou com a colocação do PT, que ainda deve ser confirmada, ainda, no decorrer da semana, até o dia 5, o Paulo Gomid quer essa confirmação, até o dia 5, para ele, então, possa assinar a renúncia, tem que assinar a renúncia, para poder ser candidato ao governo. Vai depender ainda dessa confirmação, que o PT, sempre que tem atos, mesmo que seja por unanimidade, tem que haver ali a homologação lá da cúpula nacional. Essa decisão do Antônio Gomid de ser candidato, ou pré-candidato, naturalmente vai se transformar em candidato, transformou, na minha opinião, os outros candidatos, e ele, inclusive, tudo em pé de igualdade, com exceção do governador Marconi Perillo. Eu acho que quem ganhou nessa história, na sua opinião? Marconi Perillo. Marconi Perillo? É. Porque, se caminharmos juntos, o peso é um. Se dividir? Ovelha que sai do bando, o leão come, a onça come. Então, o Miriam não tem cacife para ganhar uma eleição sozinho, não ganha eleição sem o apoio do PMDB, e nem o PMDB poderá ganhar eleição sem o apoio do PT. Isso aí é realmente, como diziam os políticos de Miriam em São Paulo, é o café com leite. Mas o senhor não acredita naquela figura do azarão, não? Da zebra? Ou seja, o próprio Marconi foi candidato do nada, conseguiu se eleger. Ele uniu todos os partidos. Não, eu digo na primeira eleição dele. Ele uniu todos os partidos. Uniu todos. A oposição foi toda a oposição. Toda a oposição ficou do lado dele. E só ganhou por isso. Agora, o Iris é um bom candidato? É. Mas se os políticos de Goiás têm preço, né? De repente, todas aquelas pessoas que o Iris construiu, afastou de perto dele. Então, quer dizer, o Júnior é um empresário muito bem sucedido, que nós temos que ter orgulho. Tanto ele como o Henrique Mireles, que é da cidade... E o próprio Ronaldo Carlos, que é da cidade de Anápolis. Henrique Mireles conquistou o exterior, foi presidente do Banco de Bosto. E hoje está aí na frente das empresas, foi presidente do Banco Central no governo do Lula, que segurou esse país. Agora, o Júnior Fripoi tem que tirar um chapéu, um homem que tinha um açouguezinho em Anápolis. Foram para Brasília. Conseguiram ganhar dinheiro. Montou uma empresa do tamanho. O Júnior realmente tem o seu valor. Mas eu acho que dividido, ninguém chega lá. Viu, Júnior? Mas o problema maior é o seguinte, você falou que o Marconi Perilo ganhou. Ganhou, mas o Vanderlan também ganhou. Porque o Vanderlan agora ficou no mesmo patamar de Júnior do Fripoi e do Antônio Gomidi. Os três ficam no mesmo nível. Mas hoje está na matéria do jornal que ele não sai. Ele não renuncia à candidatura. Não renuncia. Se os quatro não deixar a vaidade pessoal de lado, o projeto político pessoal não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Porque querendo ou não querendo, o Marconi tem um trabalho prestado e tem a máquina na mão. E está realizando obras. Está com trabalho. Mas hoje, se persistir esse quadro, que eu acho que não vai até o final, deve haver alguma alteração aí. Antônio Gomidi, Júnior do Fripoi e o Vanderlan Cardoso e Marconi Perilo. Quem entende de política, não é o meu caso, eu sou apenas um jornalista aqui, eu acho que agora ficou o seguinte, a segunda via, a terceira via desistiu. Não existe terceira via mais porque, na minha opinião, todos ficaram em pé de igualdade. Menos o governador. Tirando o governador. Fala segunda e terceira via aí. Então, não tem mais terceira via. Tem três candidatos com as mesmas possibilidades que o PMB. Vamos fazer um exercício aí. Segundo turno aí. Marconi passando para o segundo turno, vamos dizer, o PT ou o PMDB indo para o segundo turno aí. Uma união entre esses dois partidos derrotaria no segundo turno, não? Segundo turno não existe. Olha, historicamente, telespectador sabe disso. Não vai ter. Eu sei, mas historicamente, quem ganha no primeiro turno, ganha no segundo turno. Parece que aconteceu um fato desse, eu não sei com quem, há muito tempo atrás. Mas, normalmente, quem sai na frente no primeiro turno, ganha no segundo turno. É histórico isso, porque a tendência do eleitor é votar em quem ganha. Segundo, vai haver uma disputa muito forte entre esses três candidatos. O PMDB não vai pedir voto para Dilma xingando o PT. Como é que o Júnior do Friboi e o grupo do PMDB vai pedir voto para Dilma Rousseff? Se ele elogiar o PT, estará automaticamente elogiando o Antônio Gomidi. Concorda, Ulisses? Lógico. Então, ficou um clima ruim. Eu acho que quem ganhou? Wanderlán Cardoso ganhou, porque ele era uma terceira via. Ficou em pé de igualdade com os outros dois. Quem perdeu, para mim, na minha opinião, o próprio governo federal, a Dilma Rousseff, perde com isso. Ele vem de ter um palanque muito forte, um palanque menor. Essa queda da Dilma em relação à popularidade dela e aprovação dessas pesquisas de intenção de voto, eu creio que não seja apenas ao escândalo da Petrobras, não. Acredito também que tenha um pouco dessas movimentações em relação à ausência do PMDB na sua base de apoio. Ou seja, o PMDB está apoiando e, inclusive, propondo uma saída do governo, ou seja, para lançar os seus candidatos. Inclusive, uma da forma de pressionar aqui em Goiás é justamente isso. Para que Antônio Gomídio não seja candidato e para que o PT apoie o candidato do PMDB, não só em Goiás, mas em outros estados. A hora que cair a ficha do PT nacional, que vê que aí a situação aqui não é tão simples, ah, vamos ter dois palanques. Dois palanques é interessante quando você não tem o atrito entre os dois. O PMDB vai ter que xingar o PT, o PT falar do PMDB, ninguém vai ficar se elogiando. Eu acho que não terá um palanque forte. É melhor um palanque forte do que um palanque dividido, porque fica meio complicado. A divisão, ela nunca funcionou em nada, né, meu irmão? Não funciona. A divisão, ela só traz desgaste para todos os lados. Agora, falo para você uma coisa. Se houver esse xingamento, aí a vaca vai para o prejuízo. Mas vai ter. Se as oposições tiverem juízo e se unir agora, mesmo que tenham o segundo turno. Agora, também, não adianta o PMDB xingar o Gomídio e não aceitar apoiar a Dilma, porque se der o segundo turno e o PMDB ficar com o Marconi, o Gomídio não vai apoiar o Júnior da Friboi, como aconteceu na eleição do Marconi e o Iris na passada. O Iris ganhou em Goiânia e o Gomídio... O senhor, vamos fazer uma análise aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Suponhamos que vá para o segundo turno, Antônio Gomídio e Marconi Perillo. Como é que ficaria Vanderlã e Júnior do Friboi? Quem apoiaria quem na opinião de vocês dois? Ulisses, quem apoiaria quem nesse caso? Júnior do Friboi e o Vanderlã Cardoso. Você está colocando a opção do Júnior do Friboi. Mas eu vou colocar outras opções também. Essa é a opção, a primeira opção. Eu acredito. Você fala o Gomídio ficar com o Marconi? Não. Disputando os dois, Gomídio e Marconi no segundo turno. Não vai dar. Mas se acontecer... O PT não tem voto suficiente para ganhar nem do Vanderlã. Não ganha nem do Vanderlã. Mas suponhamos. Vamos lá. Não ganha do Vanderlã. Eu acredito que pode. E nem ganha do PMDB, não ganha do Partido Goiás. Eduardo Campos, eu acho que ele já puxaria, já tendenciaria para que o Vanderlã não apoiasse o candidato do PT. Aí no caso, o Vanderlã apoiaria Marconi Perillo e o PMDB apoiaria o PT. No programa nosso, ele falou, o Vanderlã falou que não tem nada contra o governador. O governador até realiza um bom governo, aquela coisa toda. O problema é esse. O problema são as articulações, as evoluções nacionais. É porque existe aí uma conversinha entre o Eduardo Campos e o Eduardo. É. Existe aí uma... Essa é uma conversa do Vanderlã. Bem adiantada. Ou seja, é o antepetismo que existe por parte deles. E o PMDB apoiaria Antônio Gomes? Eu não sei. Agora, invertendo a posição, Vanderlã e Cardoso e Marconi Perillo indo para o segundo torno. Vanderlã agrutinaria mais o PT e o PMDB? Agrrutinaria pelo menos o PMDB, eu tenho certeza que marcharia com o Vanderlã. Essa é uma possibilidade. E se for o Júnior do Fribor e Marconi Perillo no segundo torno? Aí depende das conversações. Aí a tendência pode complicar um pouquinho. Porque aí... Mesmo assim, eu acredito que o Eduardo Campos seguraria com veemência o apoio de Vanderlã ao Júnior do Fribor. Até porque o Júnior do Fribor deixou o PSB, que é o partido hoje dos dois, para bandear para o PMDB. E que aí por cima poderá haver um baixo e haverá também o apoio ao Eduardo Campos também. É certo. Agora, tem dois fatores. Da mesma forma que se discute hoje, por exemplo, a possibilidade da entrada de Ronaldo Caiado, que sempre foi oposição, sempre foi crítico em relação aos tucanos, ao PSDB, e ao próprio governador Marconi Perillo, da mesma forma que se discute ela, eu acredito que hoje o PSB tem um confronto visceral com o PMDB. Está certo. Agora, nós temos que analisar alguns fatores dentro dessa situação do momento. Nós estamos falando da eleição no momento, daqui até as convenções... Passa muita água debaixo da ponte. Passa muita água debaixo da ponte. Quem é candidato pode não ser mais candidato. Quem não é pode ser candidato. Eu acredito que agora a responsabilidade do Júnior do Fribor aumentou demais, porque ele, para ser candidato do PMDB, agora ele tem a responsabilidade de crescer. E eu só acho que o Júnior, apesar de ele ser o candidato hoje, o pré-candidato hoje, só acho que ele vai chegar à convenção e poderá passar à convenção. Parece que você matou o Iris aí. Não. Você acha que o Iris... Hoje, no momento, o Iris está fora da candidatura. Bom, o que nós estamos fazendo. Nós ouvimos aí, depois da declaração do Gomides ser candidato, o Iris não vai ser o PT. Porque havia uma conversação entre o PT e o PMDB em Goiás. Havia essa coisa. Tanto é que o Paulo Garcia é o prefeito de Goiânia com apoio do PMDB. O Iris apoiou o Paulo Garcia para ser o prefeito de Goiânia. E acho que o Iris ficou decepcionado. Então, ele tirou toda aquela vontade que ele tinha de novamente escutar o governo, ele deu uma recuada. Mais ou menos, eu penso dessa forma. Mas pode acontecer, ainda esta semana, porque o Gomides ainda não deixou a prefeitura de Anápolis, ainda pode ter uma conversação no interior, baseado naquilo que eu estou te falando, de um palanque forte para o PT aqui no estado de Goiás, pode haver até uma inversão de valores aí. O Iris pode ser, nesta semana, definido como candidato. Olha aí, é o que eu estou prevendo. Pode acontecer, não estou falando que vai acontecer. Pode acontecer ainda do Iris voltar para ser pré-candidato e o Antônio Gomides apoiar e o PT apoiar essa candidatura. Porque parece que o grande problema entre PT e PMDB é exatamente a candidatura do PT. Aí eu te pergunto a vocês dois. A pesquisa não é o fiel da balança? Exatamente. Como é que está a pesquisa? É o Marconi lá e o Iris logo atrás, aí vem o resto. Então, eu acho que seria o fiel da balança aí, quem está na pesquisa deveria ser o candidato com apoio de todos. O que aconteceu com o Marconi. Quando o Roberto Balessa estava embaixo, recuou o Marconi, se colocou candidato e realmente virou o jogo. Então, o que acontece? Mas tem que ter união. Sem a união, ninguém vai chegar a lugar nenhum, a não ser o governador Marconi. Mas essa hipótese também de união, ela não termina essa semana com a saída de Antônio Gomides, não. Ela não vai terminar. Por quê? Porque há um interesse maior, que é a união da oposição, a partir do momento que o Júnior do Friboi não conseguir chegar até as convenções com uma posição privilegiada na pesquisa, certo? Aí a coisa pode mudar. Parece que nós estamos aí já no final deste bloco, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC-TV, na NET, Canal 20, também pela internet. A nossa conversa hoje aqui é com o Paulo Magalhães, ele que é do Solidariedade, com o Lissa S. Nós estamos debatendo a situação política hoje no Estado de Goiás. Estamos falando de hoje, né? Hoje a política é uma coisa. Daqui a dois meses, praticamente, nós temos aí abril, maio e junho inteiro ainda, 90 dias, tudo pode acontecer dentro da política. Então, nós falávamos aqui dessa possibilidade de haver uma conversação. Antônio Gomes sai da prefeitura dia 5. Você acredita que ainda, nesse período, pode haver ainda inversão dessas posições? Olha, se ele sair candidato, fica complicado. Se o Gomes sair candidato, fica complicado. Porque o que eu estou pensando é que... Não, vamos fazer uma análise sua. Isso é complicado seu aí. Você é um cara que a gente conhece, Paulo. Você tem uma experiência política muito grande. Você acha que... Jornalista. É, jornalista. Claro, Viver, você conhece muito de política. Conhece, conhece bastante. Já participou de vários partidos, aquela coisa, sempre foi coerente, mas assim, dentro daquela linha programática, não é? Você acha que, se acontecer isso, o Marconi está eleito? Ó, se continuar esse racha, não tem dúvida. Não tem. Quer dizer que o Marconi... Não adianta. Só ganha dele se unir toda a oposição. Porque nós não vamos ter um colo de mel que será, realmente, o Salvador da Pátria não tem. Um sozinho não ganha. Nesse jogo é pesado. Você acha que PT, PMDB unido, pelo menos faria uma diferença? Não, não ganha as eleições. Ganha as eleições. Ganha as eleições. Agora, é preciso que a vaidade pessoal de cada um deixe um pouco de lado, pensando em Goiás. Porque se ficar pensando só no umbigo, olhando só para baixo, a coisa não vai andar. Então, eu acho, o Ronaldo Cairo, que nós esquecemos de falar, é um peso. O Ronaldo Cairo, nós já vamos... Tanto é verdade que o Marconi Perilho está querendo ele para lá, para o lado dele. Mas aí... O Senador, ele faz parte da majoritária. Senador só ganha eleição com o candidato a governador forte. É verdade. E consegue, consegue votos. E outra. Mas para ele ser senador ao lado... Vamos agora aqui. Eu sei que você é amigo do Vilmar Rocha. Sim. Eu ouvi vocês conversando ontem. O Vilmar Rocha, até agora, na minha opinião, ainda não decolou também em termos de pesquisa. Precisa melhorar muito a performance dele. Tanto é que nessas últimas pesquisas, ele ficou bem atrás de Ronaldo Cairo. Você conheceu o dono da... O Gino, o Novkin, algum dia ele entrou em pesquisa? Tem outro caso mais simples. O próprio... Mauro Bode? Demostra, ele entrou em primeira eleição. Demostra, ele entrou em primeira eleição. Demostra, ele entrou em primeira eleição para vir a dor em Goiânia, Ulisses. O Sabino era muito mais forte que ele, perdeu a eleição para vir a dor em Goiânia. O Demostra não ganhava, o Marconi restou. A Lucia Vanda não estava numa situação boa, o Marconi conseguiu agasalhar aérea. Então, o senador só é puxado quando o governador é forte. Se não for, não adianta ser candidato. Então, vou fazer o... O Cairo já tem, vamos dizer, vamos pegar outro exercício aí. O Cairo tem uma força muito grande em Goiás também. Se ele for candidato, já teria um upgrade maior, assim, com o próprio governo. Só que é um negócio. O Cairo só será grande se não estiver no barco do Marconi. Porque ele bateu demais no Marconi e a coerência dele todo mundo conhece. Ele ganhou eleição solo. Lá na Câmara ele falou, ó, o partido pode ficar com o Marconi, eu vou sozinho. Eu não vou nesse barco. Ele fica ruim. Mas o partido dele foi nas eleições passadas? É, meu irmão. Só que tem um seguinte. Ele fez uma campanha solo. Ele fez uma campanha solo. Agora, não fica bem para ele que bateu no Marconi o tempo todo, voltar. E outra, não fica bem para o Marconi, um Vilma Rocha, que ele preparou, que representa o Vale do São Patrício, porque há de convir comigo. Ele pode não ter deslanchado, mas o Jale Fontoura, o Jalim, com o irmão, a família Lais, realmente são sustentados, o Vilma Rocha. E ele é simpático aí também. E é simpático, é um professor. Agora, não fica bem para o Marconi deixar o moço se lançar a candidata a senador, fazer um trabalho para ser senador e, de repente, você não serve mais. Mas vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, já que nós estamos falando de senador. O Iris Rezende Machado era favoritaço para ganhar também para senador na eleição anterior. O Iris Rezende Machado perdeu para a Lucevânia e para o Demóster Escorriu. Porque a força do governo é forte. Ele foi terceiro colocado. Muita gente acha que o Iris só perdeu para governador, perdeu para senador também. Porque o governador estava em bom momento naquele tempo, tinha força para arrastar os dois senadores e arrastou. Como o Iris fez os três senadores. O Iris fez o Mauro Miranda, quem mais? O Iris, o Maguito e o Naftali. O Naftali, três senadores na época, também foi. Na época do Iris, ele fez três senadores. Não me lembro bem. Não, parece que não foi o Naftali. Não, o Naftali não foi, não. Chegou assim, não. Os três senadores. O Lázaro Barbosa, não, não. O Lázaro foi antes, bem antes. Foi o Mauro Miranda. Mauro Miranda. Mauro Miranda. Inclusive, os dois perderam para a Demóster, para a Lucevânia. Então, o que eu quero falar para vocês, o governador tem força para fazer. O senador só ganha eleição com a força do governo. E o Vilma Rocha é um moço simpático, é uma pessoa boa e que tem a sua história, como ex-deputado estadual, federal. Então, vamos rever o que o senhor disse há pouco tempo aí, que nós falamos aqui também. O governador continua forte. Se não unir a oposição, ele vai fazer cabelo e barba também, de novo? Não, mas não é bem assim. Ele está forte. Mas hoje ele não tem a votação que ele teve da polícia militar, da polícia civil, dos professores. Não está com essa força toda. Mas se dividir, a força dele não caiu tanto assim que dá para ele perder. Dividir não ganha. Agora... Mas se ele não está forte, por que essas tendências dessas pesquisas, essas últimas pesquisas, inclusive uma extremamente conhecida aí, que geralmente os resultados batem o SERPs, mostrando o favoritismo... Polícia, só para acrescentar a sua pergunta, Paulo, não é só a pesquisa. A própria oposição fala todo dia e toda hora, se não unirmos, não ganhamos. Por quê? Porque o homem está forte. Não é, a máquina pesa, companheiro. A máquina pesa na decisão. O cara que ganha uma eleição de um governador só perde se quiser. O governador só perde se quiser. Só perde eleição quando quer. Porque a incompetência dele não sabia fazer o jogo. Por que o Marconi está levando os asfaltos para o interior, dando casa e o cheque moradia, o cheque reforma para quê? Fazendo política, companheiro. Ele não é bobo, não. Ele aprendeu muito. O Santino foi um grande político em Goiás e ele foi um bom aluno. E aprendeu o pulo do gato. Então, quando é o seguinte, vamos unir todas as oposições, trabalha um sentido só. Porque um cipó sozinho, você quebra ele. Mais uns cinco, seis cipó, você já não quebra. Então, quer dizer, ninguém esperava que o Marconi, um meninão, fosse que a eleição do Iris Rezende, respeitado, não só em Goiás, mas no Brasil. E se vencer essa, venceu vários. Agora, um detalhe interessante também, Ulisses, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, o Maguito perdeu duas, se não me engano, liderando com mais de 50% as eleições, 53%. Muita gente dava a vitória do Maguito no primeiro turno. O Iris Rezende, em todas as vezes que foi candidato, todos davam a vitória do Iris Rezende praticamente... Então, está aí o exemplo, Ulisses. O Alcides Rodrigues, um cara simples, não é falante. O Marconi elegeu ele. Ganhou de quem? Do Maguito. Ex-senador, ex-governador, ex-deputado federal. Alcides ganhou dele. Sabe por quê? A força do governo. Quando o governo está bem, ele elege as pessoas. Mas quando o governo não está bem, meu amigo, aí... Complica. É complicado. É em abô na sacola. É verdade. Agora, o detalhe mais importante, Ulisses, que o que o candidato, ele perdeu, eu acompanhei bem a última eleição de Maguito, o detalhe é o seguinte, o sujeito sai aqui com 53%, 54%, mas na hora, lá no interior, aí sobe no palanque, aquela pessoa que tem uma super rejeição e o candidato, não tem a informação necessária, e aí sai o comentário, ó, se o Maguito ganhar, quem vai mandar aqui na cidade vai ser fulano de tal. Aí vem aquela coisa, né? Isso. Aquela pessoa cheia de rejeição, que ninguém quer mais, mas que fica ao lado direito do candidato, tudo isso tem que ser observado na hora da eleição, porque pesa. Na minha cidade mesmo aconteceu isso com um determinado candidato, que ele estava muito bem na pesquisa, mas subiu um candidato que o povo não gostava dele, lá ao lado do candidato, e o candidato a governador encheu a bola dele e falou, e aí saiu na rua, ó, quem vai mandar na política aqui da minha cidade vai ser fulana de tal. Aí no outro dia o trem despencou, que virou uma coisa. Paulo, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal aberto. Ô João e Ulisse, para mim é satisfação conversar com duas pessoas que realmente conhecem Goiânia e conhecem os políticos. A você que nos assistiu, quero deixar meu agradecimento e pedir, me ajude a salvar o Jardim Botânico, me ajude a colocar os vereadores que não gostam de trabalhar, aqueles que não são todos, a bater ponta e permanecer em plenário, e só serão candidatos aqueles que realmente tiveram um bom trabalho prestado. Meus agradecimentos, uma boa noite a todos. Ulisse Sércio, um abraço. Eu vou mandar um abraço para o Bigode, para a Baixinha, o Bigode, os dois são casados, a Baixinha fez aniversário esta semana, e também o Ulisse de Souza, líder comunitário da Vila União, e também mandar um abraço para o Eduardo da Drogaria Dias, ali no setor dos funcionários, que diz que é, inclusive, conhece você, lembra de você, João? Isso. Lá da Bernardo Saião, quando você tinha uma loja na Avenida, Bernardo Saião. É verdade, gente do bem, gente amiga, que está sempre nos acompanhando. Ulisse, foi seu abraço aí, dia 3, aquela festança para você, hein? Mais um aniversário em sua vida. O nosso abraço a você, telespectador, e o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22 horas e 30 minutos, com mais um canal aberto. Obrigado, até lá, boa noite. Tchau, tchau, tchau.